A CIDADE NO BRASIL 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 Também a Espinha TV esteve presente e à conversa com o Vicente Alves do O e Dalila Carmo. O realizador falou sobre os desafios que teve que ultrapassar para gravar o filme. Talvez o maior desafio tenha sido reconstruir uma cidade como Lisboa e um país como Portugal nos anos 20. Infelizmente os orçamentos de cinema têm muito pouco dinheiro e fazer filmes de época é muito caro. Ainda é muito caro e é muito difícil porque não temos meios, não temos assim tantos meios. Portanto, sem dúvida alguma que foi reconstituir a cidade e mais especificamente arranjar um hidroavião. O irmão da Florabela Espanca, o Apel Espanca, era aviador da aviação naval. E encontrar um hidroavião que nós puséssemos usar para algumas das situações e das cenas foi sem dúvida alguma o desafio maior. A presença em Espinho faz parte de uma digressão que o Florabela está a fazer pelo país e que permite um contacto mais direto com o público. Para Vicente Alves do O, o feedback do público tem sido muito positivo. Eu acho que as pessoas vêm à espera de um filme, de uma coisa, porque se trata de uma história de uma mulher, porque se trata de uma história histórica, de uma história sobre uma poetisa. Então vêm à procura de uma obra um pouco mais, talvez um bocadinho mais documental, mais fria, mais parada, como é conhecido o cinema português. Muito pouco emocional. O cinema português é um cinema pouco emocional. Relaciona-se pouco com as emoções do espectador. A Florabela é tudo menos isso, não é? É tudo menos o contrário disso, ou seja, é um filme que procura, acima de tudo, criar uma empatia emocional com as pessoas, fazê-las sentir coisas, fazê-las emocionar-se com o que estão a ver, apaixonarem-se pela Florabela e pela história da Florabela. E eu penso que isso tem acontecido. Pelo menos é essa a reação que nós temos tido. E isso é extraordinário, sem dúvida alguma. Estiveram aqui em Espinho durante este dia. O que é que acharam aqui do espaço, do Multimeios, da sala de cinema? Qual foi o feedback daqui de Espinho? Eu acho que a melhor ilúgio que eu posso dar é, no meu próximo projeto, eu quero fazer aqui a estreia, porque a sala é incrível e o ecrã é o maior que eu já vi até hoje. Eu não vi o ecrã tão grande. E fiquei com pena, porque nós tínhamos que estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tivemos três sessões hoje durante o dia todo. Alguns de nós, eu ando com três horas de sono há vários dias, porque ando de cidade em cidade. E a sala é fantástica e o ecrã é maravilhoso. E tenho muita pena de não chegar a ver o meu próprio filme nesta sala tão boa de cinema, sem dúvida alguma. Então, mesmo de parabéns. Mesmo. Tal como o realizador de Fularbela, Dalila Carmo, destacou as condições do Multimeios. Eu acho, para começar, este ecrã é provavelmente a melhor sala, o melhor ecrã que nós já vimos até agora. Fiquei muito contente. O Vicente Mal cheguei a Espinho e disse logo, olha, vai lá ver a sala que vais ficar contente. Para nós é maravilhoso quando de repente temos estas condições técnicas, uma qualidade de projeção incrível, um ecrã deste tamanho, uma qualidade de som incrível. Portanto, é muito bom e este espaço não pode todo ser desaproveitado. E temos muita esperança que haja muitas mais projeções aqui de outros filmes e de outros projetos que nós possamos fazer de futuro e que também queremos cá trazer. A atriz falou sobre o filme e como a obra de Vicente Alves do O, aproxima a Florbela Espanca dos portugueses. As pessoas ficaram com curiosidade sobre quem era a mulher. Acho que muitas das pessoas que têm o preconceito sobre a Florbela Espanca e que de repente veem o filme e vão para casa com vontade de ler a obra dela. Acho que isso é a maior compensação que nós temos tido. Ainda há pessoas que vêm à espera de encontrar a literatura no filme. Nós quisemos que as pessoas se encontrassem com a pessoa. Tentámos procurar a essência da Florbela e retratar isso. E de certa forma houve uma reconciliação não só do público com a Florbela, de certa forma também com o cinema português, assim esperamos. Porque é fundamental neste momento que estamos a atravessar que haja essa aproximação do público também ao nosso cinema. E depois ao nosso património, não é? Porque a Florbela não só com a mulher, mas desde o seu património literário ou outros, esperamos que ela seja um ponto de partida para que o público se aproxime de tantas personagens da nossa literatura, personagens históricas, personagens portuguesas que estão tão esquecidas muitas vezes e nós temos imensas e que não têm o devido reconhecimento e que nós esperamos que as pessoas assim possam olhar um bocadinho para o seu próprio umbigo e procurar novamente essas origens e esse património. O dia dedicado ao cinema português e mais concretamente a Florbela foi mais uma iniciativa de sucesso realizada no Centro Multimeios de Espinho. Foi uma coisa que eu e o Vicente dominamos e é uma maldade, mas não consigo desistir. O que é que aconteceu? Não lembra o que dizem os teus olhos. Ok. Não lembra o que dizem que está na hora de ir embora, né?